Mãe de Leões Não sou eu Passarinhos Passarões Passarões O Dalião fica a sua alma O Dalião fica a sua alma, Débora A Débora fica dentro da caverna O Dalião fica a sua alma O Dalião fica a sua alma O Dalião fica a sua alma O Dalião fica a sua alma